De volta ao Valeouro, nós estivemos aqui semana passada falando deste espaço aqui, onde a comunidade estava preocupada porque esta tampa do esgotamento sanitário estava solta e o buraco estava aí aberto. Daí a gente fez o contato com a Embasa e a gente conseguiu fazer com que o pessoal viesse. Na semana passada ainda, agora é só retirar as marcações, os blocos, enfim, que ficaram para o pessoal poder passar tranquilamente com seus veículos, a pé, a criançada de bicicleta, enfim. Léo Ricardo Notícias, do lado do Cripto da Notícia, mostrando o que acontece em nossa Morro do Chapéu.